Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma atualização de um vídeo que eu já tinha feito em 2020, que é um vídeo de como fazer vernigela em casa. Eu decidi fazer este vídeo porque, entretanto, eu alterei alguns produtos que eu estava a utilizar. Estes que eu uso atualmente são melhores, por isso, mesmo que tenhas visto o vídeo anterior, vê-na mesmo este, porque estes produtos são bem, bem melhores. Se quiser ver então como podes fazer vernigela em casa, já sabes, continua aí a assistir. Então, as minhas unhas já estão assim com o ar basso porque eu estive a remover o vernigel que eu tinha anteriormente. Eu tenho aqui um vídeo a ensinar a remover o vernigel que eu deixei linkado em baixo. Eu não vou atualizar este vídeo porque não tenho nada de novo a acrescentar. Vocês, no caso as vossas unhas, com um destes cubinhos, este aqui a salvo e recomprei a Primark já há muito tempo, mas vocês têm em outras lojas, Diamantino, Viegas, etc. Vocês vão passando bem assim na unha para remover, digamos que, o brilho e ajuda até a deixar a unha mais lisinha e tudo. Então, vão fazendo isto assim, que é para remover bem o brilho à unha para depois os produtos aderirem bem. Em seguida, vocês tiram o excesso do pó com uma escovinha e depois limpam com o cleanser aqui da Andrea, todos os produtos que eu uso são da Andrea e então limpam bem as unhas para as desengordurarem. Vou utilizar o Ultra Bond Primer da Andrea também e eu aplico mesmo em toda a unha. Apliquem como se fosse um verniz, mas não é preciso terem grande pormenor ou aplicar aqui o primer. Agora é assim, esta dica foi uma seguidora minha que ela é técnica de unhas, não é nada que eu estou a inventar, ela deu uma dica de colocar uns 15 segundos depois de colocarmos o primer, colocar no catalisador, porque diz que ajuda a fazer uma melhor aderência do verniz gel, porque supostamente não é necessário e também aumenta a resistência. Isto foi uma dica de uma pessoa que é entendida no assunto e que eu estou aqui a partilhar convosco. Agora a base, que é uma novidade relativamente ao vídeo anterior que eu tinha aqui, que eu comecei a utilizar aqui a Power Base. Eles têm em três cores, esta que eu uso é Cover Nude, eles têm também uma rosada e têm também uma completamente transparente, salvo erro. Foi também aquela minha subscritora que me deu a dica que me aconselhou, porque é bem melhor para quem tem a tendência a ter as unhas mais frágeis e pessoas que não aguentem mesmo o verniz gel assim com tanta facilidade, que às vezes começa ali dos cantos, às vezes levantar um bocadinho e quem tenha unhas mais fracas, este produto é espetacular. No entanto, ele não é tão fácil de trabalhar como a base regular da André, a base regular do verniz gel, porque ele é mais espesso, mas também tem vantagem que até conseguem fazer um bocadinho de extensão com ele e eu aí depois aqui futuramente fazer outro vídeo, é só mostrar-vos como é que eu faço um bocadinho de extensão com esta base e que resulta super bem, não é para fazer uma extensão muito grande, mas às vezes partiu a unha e para igualar quando usam assim as unhas mais curtas, como é o meu caso. Ele é mesmo muito bom, só que também não é nada fácil de trabalhar, como eu estava a dizer, porque ele é um bocadinho mais viscoso, a textura é mais viscosa. E agora que ele já está um bocado usado, eu consegui controlar melhor que já não vem tanto produto agarrado ao pincel, mas ao início vem mesmo muito produto agarrado ao pincel. Então temos que ter atenção que ele, como é mais viscoso, ele não escorre tão bem, então pode não ficar tão liso logo. Então eu depois já vos explico como é que eu faço, mas eu aplico aqui assim, eu não aplico bem ali junto à base da unha, primeiro aplico assim e depois é que vou puxar assim só ali, porque tem que ter cuidado que não pode a base tocar mesmo ali na nossa pele, porque senão quando começar a crescer, ele começa a levantar a zona que estava ali unida à pele. E qualquer coisa até eu faço isto assim, até mesmo com a unha, só para limpar ali para não ficar nada agarrado à pele, mas cuidado para não estarem a tocar na unha. Eu costumo fazer assim. Eu dei duas camadas da base e uma coisa que eu não estava a dizer é que normalmente o vernigel para endurecer ele demora um minuto no catalisador, mas há catalisadores aqui como o caso do meu que são mais potentes, então tem a opção de catalisar em 30 segundos o vernigel, que normalmente nos outros catalisadores demora um minuto. E como eu estava a dizer, esta base é muito boa, mas tem também o risco por ser mais espessa de não ficar assim tão uniforme, acaba por custar um bocadinho mais a deixá-la mesmo lisinha, e então eu pego numa lima que já esteja um pouco gasta e suavemente eu passo só assim na unha. Ah, primeiro eu removi a goma do verniz com o cleanser e agora vou só assim suavemente, porque é assim, estão a ver, ao passarmos, ao vermos zonas que estão ainda brilhantes, é porque ali estava um bocadinho mais baixo o verniz, mas cuidado, tem que ser uma coisa muito suave e uma lima que já esteja gasta. E por isso é que eu gosto de dar duas bases, duas de mão de base, é para depois eu poder fazer isto e garantir que fica mesmo lisinho. Outra coisa também que eu faço, é que eu primeiro faço estes três dedos, mas este dedo aqui, como estão a ver, que ele fica assim tortinho, eu não o faço ó, porque eu não estava, começava a ficar aqui com uma maminha do gel, porque é que me lava para ali, então eu faço estes três dedos e depois faço estes separadamente, tal como também fazemos os polegares separadamente por causa do formato dos dedos ficarem inclinados mais para um lado ou mais para o outro e não começar o verniz a acumular mais de um dos lados. Bom, então eu já passei a lima nas unhas, vocês olhem assim de lado para ver se não veem alguma zona que esteja mais baixa, vejam também assim por cima se ela está uniforme, estando com a escovinha, vocês retiram o excesso, aquelas escovas de lavar as unhas, ou até outra escova desse género que vocês tenham, retiram o excesso de pó, passa o cleanser e agora vamos para o verniz de cor. Eu faço umas misturinhas com vernizes, eu tenho estes potinhos, eu mandei vir do ebay montes de potes e eu vou fazendo misturinhas com vernizes que eu tenho, porque eu não tenho assim muitas cores e então eu prefiro ir fazendo misturas, tenho as cores primárias, tenho vermelho, amarelo, azul, tenho preto, tenho branco, depois tenho mais um verde seco e vou misturando e fazendo assim as cores que eu quero. Já fiz nudes, já fiz toupeira, já fiz assim este bordeaux, vou fazendo assim as cores que eu quero com as misturinhas. E aplicam como se estivessem a aplicar assim o verniz normal. Já sabem, tem que ter muito cuidado para não estar a tocar na zona da pele, mas tocar também é questão de limparem com a pontinha da unha, ou com um palitinho, ou qualquer coisa assim que seja fina que vos permita limpar. O top coat que eu vou utilizar é da André também, mas ele é da linha gel e acrílico, não é da linha de verniz gel. Ele foi-me aconselhado também pela minha subscritora. Eu vou deixar aí os contactos dela, que ela presta serviços de unhas em Coimbra, vou deixar aí o Instagram dela. Ela indicou-me este porque disse-me que era mais resistente e para casos de unhas que mais unhas têm mais tendência a partirem-se, que é melhor, porque ficam mais duras. E até lá aconselhou-me este. No entanto, este para remover tem mesmo que ser com a lima, tal como vos mostrei no vídeo de remoção do verniz gel. Não pode ser com o removedor de verniz gel, aquele que vocês tiram só o brilho à unha, depois metem com o algodão e a prata e vai ao catalisador, não. Tem mesmo que ser só com a lima. Mas eu prefiro mesmo tirar só com a lima, porque eu acho que é mais rápido e acaba por, na minha opinião, danifica menos a unha, porque eu consigo controlar melhor do que estar a ir com o líquido removedor. Outro senão deste verniz é que eu tenho notado que ele tem tendência a amarelar, ou seja, vocês aplicam na unha e depois a unha vai, ao longo dos dias, amarelando um bocadinho. Não é muito, mas se vocês utilizarem cores mais clarinhas, por exemplo, branco, vocês vão notar que vai ficar tipo beige. E um beige mais rosado vai ficando unadinho a mais, um beige mais quente. É um senão que eu noto neste verniz. Nota-se mais em cores mais claras, mas de qualquer das formas, eu gosto muito dele. Então, mais uma vez, é só aplicar em si sobre a unha. Como eu vos disse, eu não tirei a goma. Aplicamos. E no caso deste, eu deixo mesmo um minuto. Deixo mesmo um minuto no catalisador. Apesar do meu catalisador catalisar a 30 segundos, eu deixo um minuto. Para finalizar, removemos a goma da unha, ou seja, depois de ir ao catalisador com o top coat, tendo de novo ir com o cleanser e remover bem a goma. E estão prontinhas. Espero que tenhas gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo assim, porque possível. Muito obrigada por assistir. Beijo enorme e vemos no próximo vídeo.